Oi, pessoal! Agora esse vídeo é sobre estágio e políticas de permanência. A gente vai começar indo no site do IEL, que a gente vai falar de estágios. Então, a gente vai em graduação, depois a gente vai ali na área alunos, clica. Vamos de novo em área alunos, discentes, e depois a gente vai em estágio. Mas você tem outros links aí que você pode clicar para ver as informações gerais, enfim. Mas como a gente vai falar de estágios, a gente vai ali na área de estágios. Aí na área de estágios, você tem aí nessa coluna à direita alguns links importantes, né? Como o da residência pedagógica e o do PIBID. Então, se você clicar neles, você tem acesso às informações, né? Por exemplo, aí dos editais da residência pedagógica, do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Então, você tem aí também todas as informações que você clica. Voltando ali para o menu principal dos estágios, você acha documentos. Por exemplo, a ficha de registro de estágios está ali. Então, você clica, é um link que vai te levar para essa ficha. E aí você consegue imprimi-la para depois preencher, né? Que vai ser importante isso para o estágio do IEL. Além disso, você consegue achar ali as normas, todas as informações sobre os estágios supervisionados dos cursos de letras, né? Aí, nesse documento de normas, você encontra aí a composição do estágio, né? Da carga horária, o componente A, o componente B, as informações de cadastramento no site, registro de atividades, tudo isso. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre política de permanência. E para começar, a gente vai ver as bolsas pague, né? Então, ainda na área do IEL, aqui no site do IEL, a gente vai em área docentes, bolsas PAD, né? Que é o programa de apoio didático. E aí, nessa área, você tem acesso aos critérios de classificação e de seleção desses PADs e como que funciona o processo de solicitação, né? O prazo para solicitação, a divulgação de resultado, tudo mais, né? Você encontra nesse link aí todas as informações sobre as bolsas PAD. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais das políticas de permanência e aí a gente vai falar das bolsas auxílio da Unicamp, né? Então, a gente vai agora no site do SAI, você digita lá no Google SAI Unicamp, você facilmente acha o site, né? Do serviço de apoio ao estudante. E aí, você tem aí várias abas que são importantes para a gente. A gente vai em processos seletivos de bolsas de auxílio, né? Aí, nessa aba, você vai ter acesso a todas as informações sobre as bolsas. Quais as bolsas, né? Os tipos de bolsa, o calendário de processo seletivo. Aí, se você clicar lá, você consegue até filtrar, né? De acordo com o calendário que você se encaixa, né? O calendário de calor, o calendário de veterano, em relação ao ano, tudo isso. E aí, você vai ter todas as informações sobre o processo seletivo para bolsas auxílio. Se você for ali em contemplações, você também vai ter acesso à listagem ali das bolsas, a data, né? Que tiveram as contemplações. Em Manual do Aluno, a gente consegue achar aí o link que vai dar para cada uma dessas bolsas, né? Então, se você clicar em cada uma delas, ela vai abrir um site do SAI Week, em que você vai ter uma descrição ali do que é a bolsa, de como participar do processo seletivo e tudo mais. Agora, a gente vai voltar ali na página do SAI, na página inicial do SAI, e vamos em valores de bolsas, né? Ali a gente consegue ter acesso ao valor da bolsa, o valor de auxílio transporte, né? O valor total ali das bolsas. Enfim, você tem acesso a tudo isso. Se a gente voltar ali para a página inicial do SAI, a gente encontra ali, mais para baixo, um link que vai dar para o site do SAP, que é o Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante. Então, ali você tem uma descrição do que é esse serviço, você tem ali guias importantes sobre esse serviço, você tem informações sobre ele, né? Telefones, WhatsApp, como entrar em contato, as pessoas que trabalham nesse serviço. Enfim, você tem todas essas informações. Lá no início, de novo, do SAI, a gente tem o acesso ao site da orientação educacional. E para a gente, enquanto estudante, é muito importante, né? Porque lá você vai encontrar divulgação de palestras, de oficinas, que para a gente vai ser muito interessante, e de disciplinas também que são importantes para quem acaba de ingressar. Então, você tem disciplinas de autorregulação da aprendizagem, que são importantes para o nosso estudo, né? Agora, se a gente voltar lá no site inicial do IEL, a gente vai encontrar um link ali naquela coluna direita, mais à direita, do Acolhiel, que é o acolhimento do IEL. E aí, ali você tem a divulgação de vários serviços da Unicamp que são importantes para a gente, né? Como o SECOM, como a rede de assistência da Unicamp, Serviço de Atenção à Violência Sexual, o SAVS, Serviço Social, Ouvidoria, Orientação Educacional. Tudo isso você vai encontrar ali nesse site do Acolhiel. Questão de ambulatório, laboratórios, tudo isso você encontra nesse site. E aí, vamos lá.